A CIDADE NO BRASIL Encontrei o Léo, o pai do Rafael. Chama-se Manel e é aqui da terceira. Como é que isso aconteceu? Completamente, por acaso. Ao princípio nem sequer o reconhecia, mas depois tornou-se claríssimo. E ele... Ele sabe do Rafa? Não. Mas eu quero contar-lhe. Eu quero que eles se conheçam, Sara. O Manel é um tipo fantástico. E o Rafael vai gostar muito de o conhecer. Vai ser bom para ele. Mais ou menos, não é? Tereza, o Rafael está muito feliz. Tem uma família, está muito bem. Uma revelação destas assim de repente podia ter consequências imprevisíveis. Podias destruir assim de repente tudo aquilo que nós construímos. Sara... Eu não te quero roubar o Rafael. Eu não quero destruir a tua família. Se eu não lhe contasses a verdade... É graças à educação que tu e o Tiago deram ao Rafael que ele se tornou um miúdo fantástico. Inteligente. Solidário. Estável. Exato. Eu tenho o som. Estável, Tereza. Com uma família. Com um pai e uma mãe. Que lhe dão tudo aquilo que ele precisa. Não é? Para quê? Para quê, Tereza? Para quê que vais agora confundi-lo? Caramba, para quê? Agora nós desenterrarmos esta história toda? Para quê? Ele tem 19 anos. O que é isso tem a ver? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, Sara. Ele já não é uma criança. Ele tem maturidade. Não tem nada. Suficiente para saber a verdade. É um miúdo. Sonha em jogar basquete, em tirar um curso completamente ingênuo naquela cabeça. O teu problema é que ele não consiga lidar com a verdade ou que consiga. Caramba, Tereza. Tu prometeste-me. Tu prometeste-me que a nossa vinda aqui à terceira não era para perturbar o Rafael. Sara, isto não é uma novidade para ti. Nós combinámos que quando o Rafael tivesse 18 anos lhe contávamos a verdade. Sim, mas agora não pode. Agora não pode. Ele está na faculdade. É muito importante para ele. Claro. E antes disso eram os exames. E antes dos exames era a adolescência. E do que depender de ti vai sempre haver um motivo para não lhe contarmos, não é? Para quê queres contar agora? Para quê? O que é assim tão importante agora? Até aqui era só eu. Ele apenas ia saber que eu sou a mãe biológica. Mas agora, oh Manel, eu descobri o pai do meu filho, Sara. Isto é muito importante. que me armaste numa silada, Teresa. O Rafael tem o direito de saber que é o meu filho biológico. Não o teu. E tem o direito de conhecer o Manel. Não. 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 Não.